O Murinete. Pô, se o Leó Charada aí tá matando todo mundo. Que isso? Nossa, o cara me assassinou, vagabundo, sem vergonha. Ah, mano, o Leó Charada, velho. Foi assassinado, cara. Ah, não, o cara atrás de mim, velho. Olha que eu me matou. Larga a mão, velho. Nossa senhora, que bala. Fala, moçada, beleza? Hoje vou trazer uma partida especial do jogo Hood, Outlaws and Legends, que a gente tem jogado muito lá na Twitch. Inclusive, vou deixar o convite, se você curte umas lives aí dando bastante risada, umas lives engraçadas, o link da Twitch tá aí na descrição, você vai ser muito bem-vindo lá. E essa partida foi especial porque eu caí com o Calango e com o Gularte no mesmo lobby. Pra quem não sabe, o Calango e o Gularte são dois streamers, assim, gigantes. Os caras são gente boa demais, são engraçados, sou fã demais dos dois. O Calango eu posso falar com toda certeza que tá entre os meus top 3 streamers favoritos. E eu fiquei feliz demais de ter caído com eles, velho, feliz demais. Tinha bastante gente no chat meu vindo da live do Calango, então eu fiz uma edição assim pra ficar um pouquinho mais dinâmico. Cortei as partes que eu ficava conversando bastante com o chat. E pro vídeo não ficar muito curto, eu coloquei alguns clipzinhos que a gente tirou do jogo HUD, das minhas lives, antes da partida. Vai ter um minutinho de clipe e depois já vai começar a partida com o Calango. Bom, eu espero que você goste, fiz com todo amor e carinho esse vídeo. E se você gostar, vou pedir do fundo do coração que se você puder se inscreva no canal, deixe o seu joinha. E cara, pedindo se você puder mesmo pra compartilhar esse vídeo, porque... Nossa, se chegasse no Calango esse vídeo e sei lá, ele comentasse alguma coisa, vai ficar feliz demais. Eu sei que é difícil e tal, mas né, não custa sonhar. Então chega de papo e bora pro vídeo. Eu vou tomar um tiro na cabeça se eu fizer isso, mas eu vou fazer. Ah, pera aí, tem um negócio aqui do lado, pera aí, tem um negócio do lado aqui, não? Ah, eu não tenho como parar? Mano, o que aconteceu? Eu fui... Eu fui... Isso garoto, ele liberou a corda pra gente. Eu vou cair! Tudo bem, tá valendo, cadê o baú? Por que o baú continua lá em cima? Eu vou tomar uma só na cabeça. É munição. Toma, seu trouxa. Matei um. Como é que ele sabia, velho? Que coisa estranha. Nossa senhora! Que bala! Tô chegando, Manu, tô chegando, Manu. Aí, Manu. Meu Deus do céu, Berg. Nossa, velho. Tomou. Tomou. Manu, o Robin tá só o pó da rabia. Ninguém me avisou do que ele tinha. Fique ali, tá vendo? Ih, se eles conseguirem extrair, um abraço. Perder uma partida. Vai, 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 rapaziada. Eu não vou explodir sua cabeça agora, Manu. São duas equipes... Tem um arqueiro aqui comigo. Ah, mano. Tataru me mata. Como assim ele não morreu? Morto. Oh, agora tá na hora do show, porra. É 37 anos, caralho! Ah, nem foi nesse. Ah, não, velho. Ótimo! É uma palavra ruim, porque ela dissemina coisas muito ruins. Ah, eles vão ganhar. Matei um. Matei os dois. Matei os três. É gostoso. Tipo assim, não é ruim, mas também não é igual de mim. Ó o Léo Charada aí, ó, safado. Nossa, ele é level 47, mano. Toma no cu. Vai, vamos lá. Vou jogar o fino agora. Surpresa, m******a. Beleza. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Peguei, peguei. Você tem que me curar. Tá aí, teu chico. Ai, desgraçado. Ai, mano, parou eu, velho. Valeu, valeu. Goulart e essa menininha assassina. Beleza. Demorou, demorou. Nossa, foda. Se eu tivesse de John ou de arqueiro, eu nunca joguei com essa menininha aqui, velho. Mas não deve ser muito difícil. Boa, caralho. O esqueleto jogou muito. Matou os dois. Esqueletinho. Ah, forte levadiça. Matou os dois, Daniel. Ah, ele tá indicando pra onde é que nós vai, ó. Ah, tá. Ai, que desgraçado. Errei. Tem um cara ali com ele. Não podia ter errado essa flechada, mano. Ele que tá com a chave que eu vi, né? Beleza, vambora. Aparentemente eles não sabem onde fica o baú, né, mano? Os caras tão correndo muito à toa em círculo. Vambora, tá faltando eu usar as flechas. Eu preciso usar mais as flechas. Não, 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 cara. Oi. Joguei o filho do Bino agora. Cadê o tio Chico? Quero finalizar o tio Chico, velho. Beleza, minha equipe já pegou o baú aqui. Ah, tá, tô vendo, tô vendo, ó. Marcou lá. Não é isso não, velho. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. O que? Essa distância o bagulho dele pegou, mano. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Tris de flecha, tris de flecha. Só o que eu precisava. Vamos lá, cara. Muito lag, velho. Você viu tanto que meu bonequinho ficou teleportando. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. Nossa. He, he, executei o calando. Que isso? Ah, o cara me assassinou. Vagaputo, sem vergonha. Ah, mano. mano leu charada velho dá carinha aí da carinha aí guardi foi para vala não explode a minha cabeça não explode a minha cabeça não explodiu tamo junto é nóis tamo junto tamo junto tá agora eu preciso achar os caras oh tô vendo um olha ó não executa não mais um pra vala mais um pra vala ó beleza levei mais um estou escutando um barulho de bs calango ao calango snipado ai não acredito é snipado desculpa o calango sou seu fã matou beleza firmeza bala eita nós eu gosto demais desse joguinho tem alguém lá não né mas bem grande meu nome é isso sim velho vou matar o gular também e ele já escuta eu tô chegando tem gente finalizado beleza negócio aqui ó cês tá entendendo é o stealth aqui ó ah e aí ó a galinha assim ali ó e pe 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 do sinal do cara ah não o cara atrás de mim velho e olha eu vou ligar o meu velho e o pai eu não estou ligando na mão velho eu vou extrair um pouco Eu vou encontrar o que eu estou fazendo nisso. Eu estou preparando para você, na escada. Eu vou me matar. Vai mesmo. Vai. Eu peguei para o saco. Ai, caralho. Pô, esse Léo charada aí está matando todo mundo. Será que não é melhor a gente ir junto, cara? Talvez. Ai, candango. Eu nem acredito que estou jogando contra ele, velho. Que da hora, mano. Que louco. Tem um cara vindo pela esquerda ali, abrindo o portão para os caras passarem. Estou emocionado assim. Oi, Mísio. Muito, muito obrigado por seguir, cara. Obrigado. Ai, eles vão ganhar. Eu fiquei zoando, eles vão ganhar. Não vai. Vai dar bom. Já foi? Acabou. Vai dar bom. Esse esqueleto aí carregou nós. Mas... Tudo bem que eles tinham menos um, né? Eles tinham menos um? Eu não vi, eu não vi. Aqui não tem fair play, não, se for. Ah, mano. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. É mesmo? Ele falou que eu sou bom? Mano, ele me matou a vez. Ô, louco. Eu sou bom nada. Eu lembro. Tá doido. Oba. Bom. Sou eu aqui de novo. Peguei, né? Cara, se você tá aqui até agora, eu acho que você pelo menos gostou um pouquinho do vídeo. Então, eu vou pedir mais uma vez. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Segue a gente lá na Twitch. As lives são bem legais. Você vai curtir, eu tenho certeza. E em algum lugar da tela aqui vai estar passando um vídeo recomendado. Vou pedir de coração, se você puder assistir algum desses, tenho certeza que você vai curtir. Então, é. Então é isso. Tamo junto e até a próxima.